Fala galera, tá começando mais um gameplay aqui no canal, meu irmão Hum, 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 ó o negócio todo endiabrado quando vai mudando os nomes E dessa vez eu tô aqui com esse jogo aqui, ó Ó o nome dessa desgraça Caof Cthulhu Tá meu cabelo aqui que tá coisando Esse jogo me deram de graça A produtora mandou pra mim, te obrigado E já tem um demônio ali, ó, entrar na insanidade Hum, 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 tá repreendido e não me deixou a ramaxia Esse jogo é de terror, eu tô ligado que a galera gosta de ver eu me fuder Gosta de ver o próximo se fuder desde que o próximo seja eu Hora começar essa desgraça, olha Repreendido, o load parece load de play 1 Ó a demora, pra comer um nescau, palitar um dente A loucura seria uma misericórdia Que o deus e a piedra do homem que na sua estabelecensibilidade permanece são até o horrendo fim HP Lovecraft Headpoints HP do RPG Hum, 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 hum Homem todo melado de sangue, um negócio cheio de com, com tudo comido Uns pedaço de quitute Embolado, hum, hum, tubarão, charquinado Deus é pai, não é padrasto Ô meu filho, ande, mas não precisa ficar pegando nessas atrocidades no chão não Chão cheio de limo, pra você escorregar Virgem Maria, uma coluna em cima da mesa, uma coluna Peixes, como é que bate? Vixe, não bate não, hein? Se abaixa, morto, vivo Vivo, morto, morto, vivo Vivo, morto Levanta, diabo Ai meu Deus Corre, corre Ai meu Deus Vou te matar o Frewilly Corre meu filho, corre meu filho Abre a porta, abre a porta Vixe Maria, sociedade secreta dos poetas mortos Olha, um bocado de Lord Voldemort Sem olho, sem boca, sem nariz Olha, vai procur... Vixe Maria, o que é isso? O Vixe Maria, o David Jones do... Vixe Ai meu Deus do céu Do pirata dos caribes Ai meu Deus, me pegou Vixe, acordou Que presepada, vô Sonho que esse sonho é só É apenas um sonho Já dizia aquele poeta Cazuza Confidencial Essas porra de terror Tudo tem uma desgraça confidencial Sai, sai, sai da sala, porra Eita porra Sabia que ia tocar essa desgraça desse telefone Alô, quem fala? Já vem um velho todo tuberculoso Os caras todos duros, velho Vem esse velho com o quadrinho Romero Brito Rapaz da menina Tá se comunicando com os mortos, parceiro Com dois mortos, aí você não tem que chamar ele não Rapaz, isso não é rabo de porco Mas tá cheirando mal Se lascar, meu irmão O pagamento é agora Né, né, né Na volta não Na volta o cara sabe nem se vai tá vivo Aí, velho Que passa aqui no meu Instagram Deus é mais E ele vai navegando pelas águas misteriosas Foco, home, interactive, presentes Ele veste a sua roupa de jaqueta E acende o cigarro encurtando a sua vida Não fume, quem fuma morre Obrigado, sayonai de estúdio Obrigado, sayonai de estúdio Você me deu esse jogo Tenho que lhe agradecer Ele aproxima-se de um risco Iminentemente iminentes O que será Isso que irá acontecer com ele Ficará triste ou ficará contentes Pedro, Thiago, João No barquinho No mar da Galileia Cal, ó Ficotulo Pô, cara folgado Jogou O cigarro dentro do mar Welcome to Dark Water Fale com Fritz Roy Esse nome não é estranho, não Fritz Roy É tão estranho Mas não é estranho, né? Quanto o Shilabo Cara de cavalo Porra, é essa? Tudo tem uma desgraça De uma baleia morta? Que jogo da porra é esse? Que quer ficar matando baleia? Pô, é Toma em seu cu Aqui ninguém está lhe perguntando nada Sigue em frente Olhe para o lado Se liga no Michi Na batida dos... Qual foi aí, Vê? Do golpão 36 Coler mesmo Boca com um lábio inferior só Não tem um lábio superior Porra, pare de se meter aí, Vá, Vê Pra não picar lá desgraça Em sua cara, Vá Lugar feio do diabo, macho Várias casas do Chaves aqui, ó Olá Prazer A noite É nossa Garçom Pô, oxê Pô, guspiu no chão Guspiu no chão Tá com verme desgraça Toma, filho do cabrunco Viu o desgrama Caralho, chega brigando com os outros Parece Rambo Cadê Fritz Roy, Vê? Onde é que esse Fritz Roy tá? Porra, Fritz Roy é foda, vô, véi Ô, Fritz Roy Tô aqui fazendo nada Vou ler um livro de medicina Cê tá doido Ok Ai, ai, meu Deus Que susto da porra, coroa Steve Martin do demônio Qual é a Brown Lincoln de Carvice? Porra, parceiro Eu quero entrar nessa porra, véi Cara burro, véi Não viu o cara entrando aqui, véi Tô jogando Não tô vendo terror nenhum Até agora Jogo de terror Sem terror Essa possibilidade De segurar a carga Faz quando tem tudo disponível Assim pra você no lugar Porque vai dar merda Olha, rapaz Que treta, rapaz Tô gostando, vô Xerox Home Espetou Bunginganga Scooby-Doo Scooby-Dilhos Ali Ladrão Broca Pra entrar lá O galpão Ô filho do cabrão Quebrou Quer que tá ruim Que não pode virar um 7x1 Da Alemanha no Brasil, não é? Eita porra, olha ela Vige, treta Hum Eita porra, meu Deus Uma facada, meu Deus Oxi Peraí, rapaz Eita porra, no ovo Vige, véi Peraí, rapaz Vixe Hum Esse negócio de dever Os outros Ficar fiado Não presta não Não presta mesmo É sua boca Perto de seu nariz Deram-lhe um Meteoro de Pegasus No espelho Desembagassaram Tudo aqui de sangue Você pode ver aí Na reconstituição Desse crime Aqui como você pode ver Tem um analgésico Um martelo Uma serra Uma foice Um alicate Aqui tem Virgem Maria do Céu Boffis Hum hum Gorma verde Perma de ET Que diabo é isso, véio Calma Calma, parceiro Calma, parceiro Ai, meu filho Vai fechar a porta Seu paga-pau É, vai pra outro lugar já Procurar a perturbação Do inimigo Eles estão chegando Na mansão Será que eles morreram De medo Ou será que ele Terá cunhão Ó a cara do sacana Toda cor comida Toda cor ruída Ô, bicho feio Já tem Mais de uma hora Que eu comecei a jogar Esse jogo Não tomei um susto Até hoje Não tomei um susto Invade, invade Propriidade privada Ai, meu Deus Porra, maluco Com machado, véio Qual é, coroa? Calme-se Calme-se Solte esse negócio, rapaz Que aqui não tá Nenhuma lenha Pra você lenhar Não é que ia dizer Alguma coisa Com esse coroa Dando machadada Nos outros Apertador de ama Bora logo, meu filho Jogue de conversa O jogo congelando Parecendo fita de Nintendo Um banquete aqui Hum, hum É, tudo pôde Por que vai tocar Nessa comida feona, parceiro? Véio, que comida dode é essa, véio? Criatura, vou ver Ripilante Rapaz, esse isqueiro Não acaba nunca Esse gás E o isqueiro Bom da porra Vai você enxerido Pra onde não é chamado Ih, rapaz Muri deixou aqui Ai, meu Deus Pegou fogo, bicho Mas o bicho é bom Detetive Detetive bom Contratem aí Pra um caso Vigimaria Ocultismo Não é o que Rapaz, menino E se invoca Diabo Fica aí brincando Sacana Invocar o cara de boi Novidade Me conte uma novidade A porta bloqueada Quem foi aqui Que vai abrir essa porta Vai dar merda Tá vendo que vai dar merda Merda anunciada Ximaria, véio Meu Deus Pintou o quadro dele, véio Qual foi? Ai, meu Deus Caralho, véio Qual foi desse homem? Pega, pega, pega ele Pega ele, porra Pega ele, porra Eita desgraça Que susto da porra, véio Vai, pega o ladrão Pega o ladrão Vai, porra Cadê o ladrão? Olha ele ali, ó Não é ele não Véio Pra não ficar com a mão presa aí Rapaz Será que esperará Pierce Dentro desse buraco? Será que ele vai achar O bandido Só vai tá cheio de rato Desgraça Essa aqui, rapaz Filhote de cocum Ximaria Ribande Esfiladeiro da peste Rapaz Tá parecendo Que essa porra É O lugar onde ele sonhou Hum Vai se separar Anão Que se separaram O filme de terror Cê sabe que tem Ixi Que isso Ixi Caiu uma pedra Em cima da pessoa Rapaz Eu acho que era uma pessoa Pai, esse cara Vai ter que pagar bem dinheiro Nesse caso Por que, meu amigo Esse risco Que está correndo aí Não é pra qualquer um não Cai desse lado, policial Fique na sua Olha, rapaz Tá tendo Um 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 Negócio ali do mal Meu Deus do céu Um voodoo Com a cara dele, véi Desgraça, véi É você aí, parceiro Cê se fudeu Meu Deus Pegou Vixe, 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 vixe Solta, 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 solta Eita porra Vai, vai Dá-lhe Joga Eita desgraça Caiu na porra do buraco O sonho que ele teve, véi Caralho Meu irmão Olha os caras, véi Fazendo uma onda ali, ó No meio, ó Deus me livre, véi Deus me livre, véi Vou passar correndo dessa porra Meu Deus, véi Bocado de gente, ó, véi Ai, meu Deus Sai, 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 sai Sai, sai Morri Fatiou, passou Fatiou, passou Vai, 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 vai Deve tá aberto Tá aberta Isso Tudo drogado Ó o policial, rapaz Ele tá doido, rapaz Jesus sabe Meu Deus, viu, cara E agora o policial vai fazer o que, véi Vai meter a arma Eita porra Calme, calme, calme Calme Que isso, véi Quem é esse homem aí com a mão de povo Misericórdia, Jesus Vai atirar Eita, atirou Meu Deus, atirou no cara Não teve nada, meu Deus Na cara e não teve nada Vixe, 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 vixe É o cara, véi O pai, véi Da menina Fudeu Matou o policial Jesus Cristo de Nazaré Meu pai É eterno Jesus E agora E agora eu vou pra onde, meu Deus Ai, meu pai eterno Brocou a entrada Corre, 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 porra Corre, porra Corre, porra Corre, desgraça Corre, porra Eita caralho, véi Eita porra Corre, corre Corre, desgraça Eita misera Tá tudo desabando O controle Tá tremendo pra caralho, véi Corre, porra Corre, pisse Corre, pisse Eita porra Fudeu Deslizamento de terra Vixe Vixe Véi Que jogo dojo, véi Ixi Tudo de sangue, ó Vixe Véi Policial Já era Já era Polícia Uma luz No fim do túnel Para ele Ai, meu Deus Vixe Paz Vai dar uma injeção nele Vixe, 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 vixe Tá toda Arrebentado Todo remendado, véi Misericórdia Jeová Que doideira, véi Meu Deus Olha a cara da velha Toda queimada Véi, o policial Não tava morto, véi Sai alguma entidade Véi Qual foi, véi Tira daqui, véi Tira daqui, véi Ai, meu pai Eterno Corre, corre, corre Ai, meu Deus Do céu Os homens Tudo levantando Meu Deus Falando demonície Queria tomar susto Você não queria tomar susto Tá aí, ó Você queria Jesus Leviatã Hum, 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 hum Chama Sandinho Olha a mulher Vai salvar ele Bora, minha filha Bora, 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 bora Me tira daqui Me tira daqui Me tira daqui Meu filho Dei de fazer pergunta Esse pique, parceiro Pice entrou na laranjada Porque esse caso Ele foi aceitar Será que o detetive Conseguirá escapar? É, galera Vou encerrando esse vídeo Por aqui Se você gostou Adiciona o seu favorito Clique no gostei Compartilhe o vídeo Muito legal esse jogo E acabou, acabou Pra não gastar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau